Como é que funciona o policiamento dos policiais penais dentro do presídio? O policiamento? É, a distribuição de vocês dentro do presídio. Como funciona? Velho, hoje o que é que tá acontecendo? O carcereiro que abre e fecha é policial penal. É, mas assim, a gente tem unidade de congestão, né? Eu sei que você vai me perguntar, mas peraí que a gente vai falar disso. A gente, hoje você tem várias funções dentro da unidade. Quando eu cheguei, em 2011, a gente tinha ainda muita gente forasteira, entendeu? Ocupando determinados cargos que deveriam ser ocupados pelos policiais penais, certo? E o policial penal, que na época era agente penitenciário, era destinado somente pro ordinário. Ele era, a função dele era só abrir e fechar a cadeia, fazer confere e bater cadeado, só. Entendeu? Que eu acho, inclusive, que esse sufocamento era proposital. Era proposital. Só que o que é que acontece? Em 2010, a gente teve uma galera que foi aprovada num concurso que já tinha... Você via que o nível de instrução já era um pouco mais elevado, certo? Muita gente com nível superior já... Muita gente já, sabe, já com essa... Com essa expertise. Em 2014, aumentou mais ainda essa proporção. Então, o que foi que aconteceu? A gente começou a perceber que o agente penitenciário, o antigo agente penitenciário, hoje policial penal, ele tinha que ocupar os espaços. Porque, às vezes, era até um contrassenso, Tiaca. Você tá lá na unidade, aí vem lá, publica no diário oficial. Ah, pulando de tal é o diretor. Aí, porra, beleza. Você vai ver o cara... Forasteiro. E, tipo assim, não é nem querendo dizer assim, o cara... Porque acontecia muito de... Você sabe, tinha oficiais que já foram gestores aqui, já teve também pessoas da Polícia Civil e tudo. Vieram, deram sua contribuição, porra, massa e tal. Mas era, às vezes, um pouco de contrassenso. Porque, assim, como você mesmo falou, a sua atividade é na rua. Sim. Na rua, porra, se eu precisar de algo relacionado à rua, eu vou te procurar. Se tu for na cadeia, tu tem que me procurar, irmão. Pelo certo. Porque quem vai conhecer a cadeia é o agente penitenciário, é o policial penal. Então, assim, era um pouco de contrassenso. Nomeavam um cara de fora pra ser o diretor. E aí, não sei por que, nomeavam um agente penitenciário ou um policial penal pra ser o adjunto. Pô, irmão. Mas quem, na verdade, é pra passar toda a situação que acontece é o adjunto, né? Exatamente. E o cara tá passando a figura decorativa ali. É, e eu já vi situações, assim, estrúxulas, assim, em termos de gestão, sabe? Justamente por conta do cara que tá ali na função não ser técnico naquilo ali, entendeu? Ele pode ser técnico em qualquer outra coisa, mas naquilo ali ele não era, entendeu? Então, realmente, isso era uma coisa que acontecia muito. Então, hoje, o policial penal tá ocupando todos os espaços, irmão. Se você chegar na unidade hoje, você vai ver um policial penal diretor, diretor adjunto, coordenador de segurança, coordenador de CRC. Massa. Coordenador de ressocialização. Então, assim, tá acabando aquela mística de que o cara é só pra bater o cadeado, só pra fazer o ordinário, entendeu? Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí